Olha, mais uma operação realizada com sucesso da DECOR em conjunto com demais forças de segurança. Eles conseguiram realizar a prisão de dois suspeitos envolvidos com a venda ilegal de armas de grosso calibre aqui no estado do Rio Grande do Norte. As prisões só foram possíveis após a deflagração da operação que foi realizada na terça e também quarta-feira. As prisões foram efetuadas, inclusive, ali no bairro Candelária, na capital do estado, Natal. A polícia estava já realizando as devidas diligências quando obtiveram informações. Lá, eles conseguiram prender a pessoa de Esterivar Ferreira de Lima, conhecido também como Senhor das Armas, de 43 anos de idade, e também a pessoa de Maxon Felipe de Menezes Pereira, conhecido como Playboy das Armas, de 33 anos. As diligências foram realizadas ali na capital, Natal. Eles conseguiram chegar através de investigações e denúncias realizadas pela população. A prisão foi possível, inclusive, no momento em que eles estavam negociando a venda de um fuzil. Na verdade, um fuzil AR-10, calibre 7,62, com três carregadores. Além disso, também uma pistola, calibre 9mm, com carregadores. Dois veículos de luxo blindados estavam na posse desses suspeitos e também o material foi apreendido pelos policiais. De acordo com as investigações realizadas pela polícia civil, a pessoa de Esterivar Ferreira e Maxon Felipe são uns considerados, uns criminosos, no meio de vendas ilegais de armas de fogo de grosso calibre, não apenas aqui no estado do Rio Grande do Norte, mas na verdade em todo o Nordeste, um dos maiores vendedores da venda desse tipo de material ilícito, essas armas de fogo. Além disso, também já foram gerados aí em desfavor 16 processos judiciais em desfavor da pessoa de Esterivar Ferreira. Também processos em desfavor do Esterivar nos estados de Pernambuco, Ceará e aqui no estado do Rio Grande do Norte. Após a prisão dessa dupla e também a apreensão de todo esse material ilícito, todos foram conduzidos então ali para a delegacia de polícia civil, apresentados ao delegado especializado ali e após a oitiva foram conduzidos para o sistema prisional, onde permanecerão à disposição da justiça. O material foi apreendido e seguirá os procedimentos cabíveis na lei. Segundo as informações da polícia civil, só aqui no estado do Rio Grande do Norte, essa apreensão, contando com essa apreensão, já são sete fuzis que foram apreendidos nos cinco primeiros meses do ano de 2021.